Essa corda aí é pra amarrar as pessoas que não vieram em casa? É, isso mesmo! Vandera Jones, ô Vandera, você sabe que eu te amo, né? Sim! Gosto muito do seu trabalho. E hoje, a 23ª Parada do Orgulho LGBT, trazendo novas personalidades, novos artistas. O que você acha disso? Ah, eu acho bacana, né? A divisibilidade mostra que a parada, ela tem sim essa reciclagem, né? Que tá sempre trazendo pessoas novas pro mercado, isso é muito bom. E esse é o melhor espaço pra se mostrar o trabalho das novas que estão começando agora. Vamos falar sobre questões de roupa, qual que foi a ideia do vestuário pra hoje? O meu é o unicórnio alado, né? Eu tô representando uma rainha que foi devastada pelo seu império, que se foi embora, que é o tema do meu show. Se você quiser, eu posso... Ela é regida pelo anjo. Se você quiser, eu posso ser o seu rei, tá? Ah, tá! Vandera, hoje é um dia muito feliz, muito importante por ter a sua presença. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que você sempre me dá. Já fichou com a Vandera e ela já me deu muita oportunidade também na boate. Muito bom te ver, amigo. Eu que agradeço você e o carinho de sempre. Não some não, viu? Muito sucesso. Beijos, obrigado. Vandera Jones, aqui na Mundo G. Vandera Jones, aqui na Mundo G.